A Ilha de Gelo e Fogo Aqui onde o gelo dos glaciares se combina com lava de vulcões, um laboratório vulcânico deu forma ao território. De idade geológica recente, a ilha formou-se por uma série de erupções. O solo, que daria um curso de geologia, alimentou as sagas islandesas medievais. E em movimento contrário, a visão do mundo dos antigos escandinavos inspira agora séries televisivas e argumentos cinematográficos. Recorrem às paisagens de outro mundo para criar o ambiente de um universo paralelo. E se parecem inventados os cenários da tela, são afinal tão reais quanto este mundo à vista? Partimos de Portugal em direção a este país, Ilha do Atlântico Norte, a 3 mil quilómetros de distância em rota de voo. 4 horas de avião e aterramos na capital mais setentrional de um país soberano, Reykjavik, a baía fumegante onde desembarcaram os primeiros povoadores noruegueses no século IX d.C. E onde vivem dois terços da população? Neste país com 340 mil habitantes, pouco maior que Portugal, há espaço para 3 habitantes por quilómetro quadrado. Sem contar com um milhão de turistas por ano, que se aventuram por estradas e monumentos naturais com nomes impronunciáveis. Quem se atreve derrapa, como no gelo. E agora? Com jeitinho a coisa vai, mas é melhor de marchar atrás. E lá continuamos para Sul, com paragem numa cidadezinha costeira de nome aceitável para dizer em voz alta. Vic. Vic, a povoação, vikings, os rochedos guerreiros que pontuam a praia e enfrentam a Batalha do Mar todos os dias. É nígra vulcânica, a areia que prolonga a linha litoral e é muito recrutada nesta península a sua. Dar a volta à ilha de carro é ter motivos para parar de 5 em 5 minutos. O país da cantora Björk e a banda Sigur Ross, que serve de banda sonora nesta viagem, é também um paraíso de fotógrafos e amantes da natureza. Muito perto do Círculo Polar Ártico podem percorrer-se a pé as rotas naturais, sobretudo no verão, de junho a setembro, quando o sol nunca se esconde. Ou então escolher o inverno, de outubro a fevereiro, para tentar observar o estranho fenómeno das auroras boreais. Durante a noite, as luzes nórdicas são causadas por uma explosão solar de partículas no espaço, travadas pelo campo magnético que protege o planeta dos ventos solares. Afinal, as paisagens islandesas tornaram-se nos últimos anos um bem valioso para a exportação. Não são apenas o principal imã para o turismo, mas também para as indústrias do cinema e da publicidade. Devido à riqueza de energia renovável, a Islândia produz mais eletricidade per capita do que qualquer outro país. Mas há um sinal evidente dos efeitos das alterações climáticas. Os glaciares cobrem 11% do território islandês e são a maior atração turística, mas também a maior preocupação científica e ambiental. A compacta massa de gelo cristalizada durante épocas vai derretendo aos poucos e forma rios de gelo que desagoam no oceano. Neste caso, forma a Lagoa dos Icebergs, uma lagoa profunda povoada de picos de gelo a flutuar ou encalhados. Os maiores icebergs andam à deriva até derreter e desfazerem-se no mar. Esta lagoa de Jokul, Sarlon, criada pelo gelo do glaciar há cerca de 80 anos, marca o início dos efeitos das oscilações do clima. Se nada for feito, os cientistas temem que os glaciares islandeses não durem muito mais que um século. Os estudos mostram que estão mais finos uns metros a cada ano que passa e derreter muito mais depressa do que o previsto. E se os glaciares e picos nevados desaparecerem, isso terá consequências irreversíveis para a biodiversidade e vida humana. A quem está de passagem, resta praticar turismo responsável e os chavões dos visitantes. postais ilustrados para mais tarde recordar. E aí Música A gira é culpa E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL